pela Cavalaria dos Dragões, os Dragões da Independência, que fazem a guarda, a proteção da Presidência da República. Chegando à Praça das Bandeiras, haverá aí o hasteamento da bandeira nacional. O presidente também vai ali cumprimentar o público. Fica a dúvida, né, Renatinha, se o presidente vai cumprimentar o público. É o Nelson Piquet. Olha que bacana. Nelson Piquet vai ser o motorista hoje. É o motorista do Rolls Royce. Do Rolls Royce presidencial. A dúvida é desse presidente que segue direto para o hasteamento das bandeiras. Ou se cumprimenta o público.